Sombra, água fresca e uma boa pescaria. A folga do Joselino é assim, pescando. E ele é bom nisso, pega peixe pequeno e dos grandes também. Cheio de pescar, jogar isca no seco, que eles não servam, tem muita gente que serva, outros não servam, quer jogar em cima da servadeira do outro e não pega. Nessa época do ano, as famílias buscam lugares para descansar e aproveitar as férias. Quebra rotina total, quem não vai viajar, essa é uma boa oportunidade para trazer as crianças, trazer a família. Há 30 minutos de carro de Goiânia, dá para encontrar lugares como este daqui, no meio da natureza. Nas férias, todo mundo quer tranquilidade. E para fugir do estresse, nada como pescar, né? Isso, a melhor opção para quem está estressado é pescar. E esse Pesquipag aqui é uma ótima opção para quem está estressado. E aproveitar com a família e divertir, é muito bom. Os Pesquipag oferecem estrutura para pescaria esportiva. Tem equipamento para alugar e instrutor para ensinar quem está começando. Para passar o dia, o ingresso custa em média 30 reais. Bom para aproveitar a folga e relaxar. Fazendo 30 anos de casado, né? A gente viu na internet, no local e viemos. Comemorar essa data especial, né? Isso, estamos comemorando. A mulherada também aproveita. A gente vem, passa o dia, pesca, toma banho de piscina, aproveita, dorme um pouquinho. Tem piscina, pescaria, comida, lazer para a família inteira. O bom da pesca é isso. A gente vir, divertir, descansar, trazer a família para aproveitar o clube. Mas o mais gratificante é a gente pegar um peixe desse tamanho, praticar pesca esportiva e soltar depois.